DJ Igor, o brabo de Goiás Perereca não pode parar, perereca tem que forçar Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Pula, pula perereca na minha vara Joga, joga perereca na minha cara Perereca não pode parar, perereca tem que forçar 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 Ele, ele, ele... É, ele é o jacto Ele, 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 ele... Quando ela vê o Tiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Beat dela fica mais safada Joga pirireca na minha cara Pula, pula, pirireca na minha vara Joga, joga, pirireca na minha cara Pula, pula, pirireca na minha vara Joga, joga, pirireca na minha cara DJ Igor, o bravo de Goiás Pula, pula, pirireca na minha vara